Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E gente, eu vou confessar uma parada, eu vou abrir meu coração. Eu tava com uma dificuldade de caçar pauta, porque pô, sem jogo é complicado, mano. Sem jogo é muito, muito, muito complicado. Porque quando você tem jogo, por sei lá, quarta, domingo, você faz, olha, domingo a gente faz a cobertura do jogo, aí segunda a gente repercute o jogo, terça a gente divide e quarta a gente tem jogo de novo. Então, é uma preparação meio óbvia, assim, aqui pra produção de conteúdo. Mas quando tem um jogo e um dia, em mês que vem, tem outro, fica muito complicado. Mas eu fui rever os jogos do Atlético na temporada passada, é algo que eu costumo fazer constantemente, pegar os jogos e realmente assistir de novo. E eu peguei o jogo contra o Atlético Mineiro e contra o Fluminense, que foram dois jogos que o Atlético perdeu no segundo turno. Mas eu não acho legal a gente só ver os jogos que o Atlético ganhou, né? Porque fica uma sensação de, pô, o time só tem qualidade. Mas o Atlético tem defeitos, defeitos, mas tem qualidades também. E eu acho que, falando tanto das questões positivas quanto das questões negativas, a gente vai esbarrar em algo no Atlético que parte de uma preparação física mais apurada. Por quê? Falando das coisas positivas, das questões, se é assim que a gente pode elogiar do time, principalmente na reta final do campeonato. Transição, capacidade de marcação, capacidade de se impor fisicamente, de chegar na frente dos adversários. O Atlético não era um time muito habilidoso. O Atlético tinha suas técnicas, mas acabava se baseando muito no jogo de transição, que parte muito também de escolhas certas e escolhas erradas, mas de capacidade física de você sair rápido da defesa para o ataque. Então, falando de estratégia geral de jogo, é uma estratégia muito física. É uma estratégia que exige muito dos jogadores. Agora, a partir desse entendimento, que é essa maneira que o Atlético joga, e joga de maneira mais à vontade, levando tudo em consideração, eu quero falar também dos defeitos. O que a gente pode ver? O Atlético tem vários e vários e vários jogadores que não conseguem acompanhar o ritmo, sabe? A gente tinha o Jonathan que acabou saindo. O Canezinho, em alguns momentos, acaba deixando a desejar um pouquinho nessa questão. O Christian é um cara que acaba deixando a desejar um pouquinho nessa questão. Então, eu fiquei pensando assim, cara, a gente já conversou como Atlético, um time físico, e como vai ser uma vantagem ter essa questão física bem apurada. A gente já falou, fiz até um paralelo com o Bayern, que foi um time que acabou conseguindo trazer títulos depois de um desenvolvimento físico de vários jogadores. Só que o Atlético segue nessa pegada de treino, e eu fiquei pensando assim, levando em consideração o elenco atual, basicamente o time titular atual. Quais são os jogadores que mais precisam de uma questão de aprimorar mais a parte física para não sofrer? E quais são os jogadores que mais precisam aprimorar a parte física para se sobressaírem mais ainda? Então, eu vou pegar 15, 16 atletas do elenco e destacar que são os jogadores que têm uma capacidade física boa, têm uma capacidade física média. Então, vamos lá. Vamos começar no gol. Acho que o gol não tem muita discussão, afinal, o goleiro não é tão exigido fisicamente, apesar do Santos ter sofrido com uma lesão ano passado, que atrapalhou bastante. A questão de saída de bola, a questão de chegar na frente de um companheiro, a melhor fase do Santos foi na reta final da temporada, eu acho, muito por causa da lesão, que ele acabou não sentindo tanto, porque ele ficou fora em um momento de pandemia, mas atrapalhou o retorno, falhou algumas vezes contra o Jorge Wister, mas eu acho que foi muito também pela falta de confiança em um joelho, que a gente sabe quão é importante para um jogador. Pensando no lateral direito titular, na teoria, a gente tem o Kelvin. O Kelvin é um garoto que ainda é um pouco fraco fisicamente, mas ele vem ganhando massa, ele vem aumentando sua competitividade, então acho que vai ser importante esse período de treino. É um jogador que até pediu para jogar com a equipe de aspirantes, então acho que você ter um periquito evoluindo vai potencializá-lo, mas também vai suprir algumas necessidades que ainda faltam, na questão de marcação, na questão de duelo com os companheiros, e também com os rivais. Agora na zaga, acho que nossa zaga está bem fisicamente, não vejo nenhum fator, mas um cara que eu acho que pode melhorar e melhorar muito se tiver uma pré-temporada junto com o grupo, um cara que chegou ali na meia-ruca da temporada passada, mas parece estar mais ambientado, que é o Aguilar. O Aguilar não foi um cara que começou a temporada junto com o Atlético, chegou depois, em alguns momentos mostrou insegurança, em alguns momentos mostrou falta de ritmo mesmo, então bota o Aguilar como um cara que pode crescer, caso o Atlético consiga aproveitar muito bem esse período de treinos que vem fazendo, e a gente precisa levar em consideração que é um período que nem todo mundo está conseguindo ter, alguns times já tem compromissos bem significativos na temporada, por exemplo, a gente viu um Palmeiras jogando uma Recopa Sul-Americana, vai ter Supercopa do Brasil, alguns times já estão sendo escalados, os times titulares mesmo no Campeonato Estadual, então acho que o Atlético tem uma certa vantagem, mas repito, essa vantagem só vai ser vista no final da temporada, quando a gente engrenar ali nos últimos momentos. Agora na lateral esquerda, acho que você tem dois laterais muito fortes fisicamente, Aguilar e Vícolas, tem um que passou a temporada toda sofrendo com lesões, então fazer uma pré-temporada, se adaptar novamente, jogos constantes, acho que nem vai ser titular absoluto, mas acho que ainda pode ser uma peça interessante, é o Márcio Azevedo, então a gente já destacou o Kelvin, a gente já destacou o Aguilar, a gente já destacou o Azevedo, como jogadores que podem crescer, mas a gente falou também bem da nossa zaga, e bem dos nossos laterais esquerdos, principalmente a Aguilar e Vícolas, que são jogadores mais prontos fisicamente. Passando para o meio campo, eu acho que a questão ainda entra numa situação pior e melhor, porque você tem jogadores ali, por exemplo, o Christian, é um jogador que sofreu com lesão, o Eric foi um jogador que sofreu com lesão, sabe, o Christian em vários momentos, cara, na temporada passada, sofreu realmente, não conseguiu acompanhar o ritmo do jogo, é bom a gente ver os jogos que ele não foi extremamente bem, como foi o caso de esporte, de Grêmio, o Christian termina muito bem a temporada, mas em um momento ali que o time todo vai bem, ele não consegue acompanhar. Então vejo o Richard bem, bem mesmo, nessa questão física, e vejo o Cittadini, Cittadini é um cara com muita capacidade de fechar espaço, de fazer uma boa transição, de levar um bloco para o ataque, o que é levar um bloco para o ataque? Ele parte com a bola, e os outros jogadores seguem acompanhando ele, então vejo um cara preparado fisicamente, e é interessante, os jogadores mais experientes, parecem estar mais prontos, do que os mais jovens, então acredito que vai ser feito um trabalho, para esses jogadores não terem tantas oscilações, na questão física, que acaba refletindo na questão técnica. Agora pensando, mais na linha de três, dos três jogadores que articulam ali, você tem o Cadu, que fica óbvio, quanto a questão física é preponderante, no jogo dele, sabe, é absurdo assim, quanto o Carlos Eduardo, é um jogador que depende do físico, e agora você tem o Iago, que é um jogador muito semelhante ao Carlos Eduardo, que também tem essa dependência, o Carlos Eduardo bem fisicamente, é um jogador nota 8, o Carlos Eduardo mal fisicamente, é um jogador nota 4, então é um cara que tem sua habilidade, é um cara que tem seu poder de finalização, mas a gente viu como ele vinha, se destacando na pré-temporada, treinando em estrada, treinando em campo, pescando, fazendo a porcaria toda, porque é um jogador que realmente depende dessa situação, aí você tem o Nicão, que passa por altos e baixos também, também se lesionou, teve um momento que ele oscilou um pouquinho, no momento ali de retorno, então, acho que o Nicão é um cara que, se estiver bem fisicamente, a gente sabe que a conjuntura física do Nicão, para confronto é muito bom, o Nego fala que é o melhor, o melhor pivô do Brasil, então interessante, você tem o Jadson, que vai começar fazendo uma pré-temporada, vamos ver como o Jadson se comporta, acho que é um jogador que pode crescer bastante, caso tenha uma capacidade física, para pressionar, para acompanhar, para fazer uma transição, porque em alguns momentos, o Jadson estava numa frequência, o time estava em outra, e acabava comprometendo defensivamente, e ele não conseguia participar tanto ofensivamente, do outro lado, acho que tem um dos casos mais, cara, que mais me incomodam, pelo fato, que ele poderia ser muito mais, do que ele vem sendo, que é o Fernando Canezinho, cara, o Fernando Canezinho é um jogador inteligente, o Fernando Canezinho é um jogador participativo, associativo, colabora na marcação, colabora no ataque, colabora na criação, se esse cara, tiver um físico, foda na temporada, cara, a gente vai ter, sem sacanagem, os melhores mil campistas, no futebol brasileiro, ele é muito bom, ele é muito bom, só que às vezes, não consegue comprar uma jogada, às vezes, não consegue, enfim, dar fluidez a um jogo, muito pela questão, física, e isso, isso pode ser desenvolvido, com uma boa pré-temporada, com os fisiologistas, com o departamento do Atlético, sabendo, qual é o lado bom do Cadu, qual é o lado ruim, do Canezinho, qual é o lado ruim, do Canezinho, como ele reage, às determinadas situações, Cadu, a gente já tinha falado antes, então, acho que é um cara, que pode crescer bastante, e na frente, acho que a gente tem, talvez, o melhor potencial físico, do elenco, que é o Kaiser, o Kaiser é muito forte, o Kaiser, tem uma capacidade física, gigantesca, então, esse acho que a gente, nem precisa falar, então, fazendo um resumão, assim, jogadores que estão, mais prontos, fisicamente, acho que a dupla de zaga, Abner, Cittadini, Richard, Cadu e Kaiser, jogadores que podem crescer bastante, Eric, Christian, Canezinho, Kelvin, o próprio Jadson, sabe, Márcio Azivido, Aguilar, e jogadores que podem, não, cair, por causa da questão física, acho que, citaria principalmente o Nicão, assim, se ele não tiver nenhuma lesão, tem tudo para ser, mas uma grande temporada do Nicão, e é assim que eu encerro o meu vídeo, agradecendo você, que assiste aqui o Três Pontos, e destacando, sempre o seguinte fato, vai ser uma grande temporada do Atlético, vai ser uma grande temporada do Atlético, e que esse período de treinamento, seja muito útil, tanto na questão tática, quanto na questão física, tanto na questão técnica, porque é raro, e eu falei aqui, falei no título, falei na thumb, eu duvido, que o Atlético tenha tanto tempo, para treinar, em outro momento da temporada, beleza? Tamo junto, rapaziada.